Mulher Nessa loucura condenada Tu vai acabar comigo Quem é que vai pagar o meu cigarro? Quem é que vai pagar a prestação? Quem é que vai bancar a gasolina? Pra gente andar nesse carrão Quem é que vai pagar nosso pernoite? E a cachaça que nós toma no motel E ainda joga grana todo ano Condenada pra nossa lua de mel Me diz quem vai comprar milhões de joias Roupas de boutique pra você É pronto abrir os olhos Tu sabe que eu não tenho onde morrer Me diz quem vai comprar milhões de joias Roupas de boutique pra você É pronto abrir os olhos Condenada Tu sabe que eu não tenho onde morrer Mulher não faça uma coisa dessa Não diga que vai deixar seu marido Porque se tu fizer essa loucura condenada Tu vai acabar comigo Quem é que vai pagar o meu cigarro? Quem é que vai pagar a prestação? Quem é que vai pagar a gasolina? Quem é que vai pagar a gasolina? Pra gente andar nesse carrão Quem é que vai pagar nosso pernoite? E a cachaça que nós toma no motel E ainda joga grana todo ano Condenada pra nossa lua de mel Me diz quem vai comprar milhões de joias Roupas de boutique pra você É pronto abrir os olhos Tu sabe que eu não tenho onde morrer Me diz quem vai comprar milhões de joias Roupas de boutique pra você É pronto abrir os olhos Condenada Tu sabe que eu não tenho onde morrer Segura! Fernando Alves O poeta nordestino